Genial, é leve, é engraçado e resume muito bem a história do Will, que vai se mudar pra casa dos tios ricos dele. Mas você já parou pra pensar do porquê essa abertura tá sempre lá? Afinal, tempo é dinheiro na televisão, tempo é dinheiro em qualquer lugar, e talvez parece ser muito caro gastar o tempo do espectador mostrando em 1 minuto em todo episódio, imagina 200, 300, 400 episódios, mesmo que essa abertura já seja um clássico aí da TV, né? Pode até parecer lavagem cerebral, mas faz todo sentido estar no começo, seja da sua série favorita ou de um filme qualquer. Meu nome é Artur Guimarães, esse é o Coral Incinera, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e dessas aberturas de filmes e séries. Uma resposta simples e direta, e que é um pouco decepcionante também, é que essas aberturas estão lá simplesmente pra te mostrar os créditos das pessoas que trabalharam naquele projeto. É simples? É simples. É bobo? É bobo. Mas é verdade. Só que não é só exatamente isso, não é só isso. As imagens, a música, a tipografia, tudo isso é pensado minuciosamente pra te conquistar. E isso é tão verdade que uma das séries que revolucionou a televisão fazer isso da maneira mais simples possível. Que louco, né? Lost foi uma revolução pra TV. E um dos motivos foi essa abertura de 15 segundos. Mostrar mais o quê? A série precisava disso, desse clima de mistério, de coisas que você ainda não descobriu ou vai conhecer. Mostrar os créditos podiam ser feitos durante o episódio, como acontecia na série. E a audiência provou que eles não estavam errados, assim, né? De pensar dessa maneira. Mas isso não é uma receita de sucesso. Não basta seguir os passos de Lost aí pra você achar que vai estar evolucionando e fazendo tudo da maneira mais perfeita possível. Inclusive, uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, que acabou faz pouco tempo, inclusive, fazia justamente o contrário. Ela começava assim... A abertura de Game of Thrones tinha de tudo. Desde os locais já visitados ali durante a série, como também a música empolgante, os acontecimentos da série refletiam a abertura. E tudo isso é muito legal, principalmente pra quem curte esse tipo de história de aventuras, assim como Senhor dos Anéis e outras histórias do gênero. Então, aquilo tudo é muito legal e lembra muito o tipo de história a qual eles estão contando ali, né? E isso, só de ouvir a musiquinha, já te coloca naquele mundo, já te faz imaginar as coisas que vão acontecer. E isso é muito legal, é muito interessante. E eu acho que é esse o tipo de efeito que a gente tem que ter, ou que a gente gostaria que acontecesse nas aberturas de outras séries também. Mas a dúvida continua. Como é que surgiram essas aberturas? O que elas estão fazendo ali? Pra que elas servem? E a resposta talvez esteja lá no cinema. A gente vai ter que revisitar. Porque sim, essas aberturas também existem nos filmes, por mais que às vezes a gente não perceba exatamente. E uma das mais famosas é a de Forrest Gump. Aquela pena vai, ela volta com uma música calma e inspiradora. Ela é carregada pelo vento, sem rumo, sem exatamente pensar nas consequências do que vai acontecer com ela. E cai ali, no banco do Forrest, que teve uma vida muito parecida com a da pena. Que também foi meio que carregada, as coisas foram acontecendo com ele. E a gente vai entendendo isso ao longo do filme. Isso tudo é muito legal, porque a própria abertura já meio que dá um resumo do que a gente vai ver durante a jornada do filme. E os dois acabam ali, é claro, no banco, encontrando o presente deles. Outra abertura mais contemporânea, mas que também pode ser chamada de clássica, é a Ed Seven, do David Fincher. Tudo nessa abertura é fantástico. Vamos começar pela música, que causa um desconforto. São os metálicos que indicam alguma coisa que está fora dos eixos. Não parecem naturais, não parecem normais. As provas dos crimes sendo compostas em uma colagem com centenas e centenas de informações mostram a complexidade daquilo que está sendo construído. Mas também é suja, mal cuidada, ao mesmo tempo que é meticulosamente montada. Uma contradição que ajuda no clima de estranheza. E por fim nós temos a tipografia. A fonte utilizada é irregular, ela não segue linhas retas, ela foi feita à mão, para refletir o interior da personalidade do serial killer do filme. Mas também temos aberturas menos explícitas e nem por isso menos impactantes. Como por exemplo a de Piscosa de 1960. E é mais ou menos nessa época aí que a gente começa a chegar no estado da arte, de como que a coisa funciona ainda hoje em dia. Nessa abertura vemos as palavras craqueladas, assim como a personalidade do Norman Bates, o nosso serial killer. A música gera um suspense, uma sensação de correria, como se precisássemos resolver algo logo, antes que seja tarde demais. Ela deixa a gente atento, porque é imprevisível, assim como o filme. Além de tudo, a gente pode enxergar as linhas se movendo como as facadas que veremos o Norman Bates dar no decorrer do filme. Mas nem sempre foi assim, tá? Essas aberturas da maneira como a gente conhece são criações razoavelmente modernas. Se a gente quiser responder quem criou isso, como que isso surgiu, como que as coisas ficaram dessa maneira, a gente vai precisar voltar lá no começo da história do cinema. As primeiras gravações não tinham créditos ou aberturas, eram simplesmente demonstrações da tecnologia que tinha acabado de ser criada, do surgimento ali do cinema. As histórias eram simplesmente pessoas saindo de fábricas, trens passando e coisas do tipo. Coisas que as pessoas até o momento nunca tinham visto parecidas e por isso atraíam a atenção delas. Mas os filmes simplesmente começavam nessa época. Mas o cinema estava se tornando um produto e produtos envolvem dinheiro, as pessoas estão ficando mais gananciosas, elas querem garantir o dinheirinho ali no bolso delas. E por isso começaram a surgir antes, no começo dos filmes, cartazes anti-piratarias. Sim, as pessoas não precisavam de torrent para fazer esse tipo de coisa. As pessoas simplesmente copiavam ali, era uma coisa muito fácil de ser feita. Então isso foi algo que garantia ali que aquilo era uma propriedade intelectual de alguém e que você não poderia simplesmente fazer uma cópia aleatória. Rapidamente, esses cartazes passaram a ser usados para indicar o estúdio que produziu o filme, como também o nome do filme. Mas calma lá que é só isso por enquanto, tá? Coisas como o que a gente conhece hoje em dia, como o nome dos produtores, dos atores, dos diretores... Talvez o do diretor não, mas essas coisas que a gente vê nos filmes hoje em dia não estavam ainda inclusas nesse momento. Só que à medida que a indústria foi ficando mais elaborada e as pessoas trabalhavam em vários estúdios e tinha esse vai e vem, essas pessoas roubavam um ator de um estúdio, trazia para o outro filme, ter essas pessoas nos créditos passou a ser uma coisa muito importante, passou a ser importante falar quem trabalhou naquela produção. E aí a gente começa a ver algumas coisinhas que a gente tem hoje em dia, como os principais atores, os produtores e coisas do tipo. E também tem um detalhezinho aí nessa época também, porque os atores começaram a ficar famosos, então ter o nome do ator ou da atriz ali era algo extremamente importante para você atrair público. Já na era do cinema falado, essas coisas começaram a ficar bem complexas e a gente começou a ter sempre ali o nome dos atores principais, mas também os cartões que eram mostrados já tinham alguma coisa a ver com a história do filme, te remetia para aquilo que você ia ver ali naquele momento, principalmente naqueles filmes noir e coisas do tipo, com desenhos bem bonitos, assim, bem elaborados, já tinha um detalhe mais artístico, assim, vamos dizer, nessa época. Então mesmo que com todas essas mudanças na indústria que foi acontecendo naquela época, com as pessoas mudando de estúdios e você teve que acreditá-las para aparecer no filme, coisa que não acontecia anteriormente, então foi se criando um padrão. Basicamente o padrão era O nome do estúdio, ou a logo, o nome do filme, as estrelas mais importantes, os demais atores, diretores de fotografia, de som, de efeitos especiais, produtores e, por fim, quem dirigiu. Obviamente esse padrão foi mudando com o tempo, algumas coisas se mantêm em alguns filmes hoje em dia, outras não, às vezes acontecem, às vezes não acontecem, mas a principal mudança aí nessa época é que os trabalhos já estavam extremamente especializados, então você tinha muita gente envolvida ali com o filme e não dava simplesmente ficar passando todo mundo que merecia estar no filme, ouviu esse teu nome lá, no começo do filme, então isso começou a ser jogado para o final do filme, como a gente conhece hoje em dia. Um outro motivo da mudança, e é aí que a coisa começa a ficar interessante e começa a remeter ao que nós temos hoje em dia, foi que o controle desses cartões e dessa abertura dos filmes passou aí para a parte artística do filme, então já tinha pessoas envolvidas ali, como os diretores, os diretores de fotografia, e todo mundo podendo botar a mão naquilo, coisa que não acontecia anteriormente, muitas vezes os filmes eram feitos, e aí quem fazia aqueles cartões iniciais não eram nem as mesmas pessoas envolvidas no filme, eram pessoas especialistas do estúdio, então muitas vezes a coisa não conversava uma com a outra, e aí no momento que essas coisas começam a se encaixar, começam a conversar, a gente começa a ter algo mais elaborado e que vai acabar culminando no que a gente tem hoje em dia. Foi nessa época também que a gente começou, a gente não, é claro, os estúdios, os diretores começaram a ter uma influência muito grande das escolas de design europeias, então a gente tem nomes muito importantes que vieram de lá e que mudaram completamente a visão dessas pessoas, adicionando coisas como tipografia e a movimentação ali durante essas aberturas, coisas que a gente nunca tinha visto até então, mas isso é assunto suficiente para outro vídeo, então vai ficar para lá por enquanto. Tato é que essa preocupação artística fez com que detalhes pequenos, mas que fazem grande diferença, começassem a ser muito mais bem pensados, como, por exemplo, a inclusão das trilhas sonoras, questões de tipografia, realmente, o que ia ser mostrado, quais eram as imagens, as animações que iam ter no começo daqueles filmes, e aí fez surgir nomes muito importantes na indústria, como, por exemplo, Saul Bass, que veio dessas escolas europeias, como comentei anteriormente, e que acabou culminando em um dos filmes aí que deram origem a essas coisas, como The Man with the Golden Arm, de 1955. Então vamos lá, as aberturas surgiram lá com os cartões que os estúdios usavam para controlar suas propriedades intelectuais e evitar pirataria, não que eu ache que isso ajudasse muito a evitar alguma coisa. Aí as coisas foram se modificando à medida que a gente precisava dar crédito para as pessoas, e se modificaram ainda mais à medida que o controle passou a ser da parte criativa do filme, e não do estúdio em si, porque acabou culminando com o desenvolvimento das séries e dos filmes, como a gente vê até hoje, e pensando, inclusive, em coisas mais minimalistas, como o Lost, que a gente falou no começo. Então vamos lá, para muita gente pode parecer uma perda de tempo, algo exatamente desnecessário, mas a gente viu que a coisa é muito mais complexa do que isso. Principalmente ali nas séries, essas aberturas são obras artísticas completas, e que requerem gente especializada para fazer, tem muita gente que trabalha com isso, e trabalha muito bem fazendo coisas geniais. Então vale a pena aqui no final do vídeo a gente citar algumas das quais eu vi ao longo da minha vida, e que eu achei muito legais, e que para mim eram muito boas. mas antes disso, se por acaso você tem alguma série, algum filme cuja abertura seja magnífica, e que fez você até procurar sobre isso, e caiu aqui nesse vídeo por acaso, deixa aqui nos comentários, e dá um like também, ajuda de alguma forma, se inscreve no canal, porque isso é bastante importante. Então a gente vai lá agora, para as séries que eu falei, e filmes também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então é isso, se você acha que tem alguma abertura por aí, que vale a pena falar sobre, que é fantástica, genial, que você gostaria que as pessoas soubessem delas, então você tem um espaço nos comentários para fazer isso. Então, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!